Que daora, mano! Fica, 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 fica. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Os policiais estão tomando bala ali, velho. Abre a porta e tiro o cinto. Entra no P1, entra no P1, abre a porta e tiro o cinto. Abre as portas, abre as portas, abre as portas, abre as portas. Calma, calma, não consigo. Pô, os policiais estão tomando dança. Não consigo, não consigo, cara. Pera aí, faz força aqui, abre as portas. Aí, 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 aí. Vai, 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 vai. Faz força, faz força. Faz força, faz força. Vamos, 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 vamos. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Abre a porta, abre o fundo. Bota, resgata nós, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai, abre essa porta, abre a porta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Mano, relaxa. Eles estão tomando muito tiro aí. Foi a maior conta que a gente está aqui. Só vaza, mano. Só vaza. Mano... Mano, o que é que eu tenho? Cara, você... Eu tô sangrando muito, mano. Se eu parar de falar... Nossa. Será que eu tô sangrando também? Eu sou raro, eu sou raro. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, só sai daqui, só sai daqui de perto. Passou no gado, espera aí, pô. Ah, ele tá passando no gado. Mano, tu consegue largar a gente num lugar pra gente poder pegar algema? Consigo, marca aí. Tem algema, pô. Ele tem chave de algema. Tem algema. É isso? É, mas não que... Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas tem que ser oitenta. Oitenta o quê? Oitenta por hora, pô. Ah, não, relaxa. Ah, relaxa. Vai no seu tempo. Se eu parar de falar que eu desmaiei, viu? Aí você me desalgema e me leva pro hospital. Vambora, vambora. Eu vi os balas chegando, mano. Vocês viram? Eu rodei pela loja, só que te deu um fuga. Mano, que loja insana. Foi a melhor loja de eu ter perdido foi essa, velho. Mas que que tá acontecendo, mano? Os caras tão trocando tiro por quê? Você tem ideia, eu... Os balas tão indo resgatar os vertinhos, mas não é resgatar eu, cara. Não é eu.